Hoje na avenida Avistei o sol Estava ali pra ser nosso farol Hoje na avenida Convidei o sol Meio louco reluzindo a rebol Vou derrubando as barreiras Iluminando as fronteiras Na alegria quando avisto logo o meu bem Vou derrubando as barreiras Iluminando as fronteiras Na solidão que fica no partir de um trem Hoje na partida Abracei meu bem Num aceno envolvente todos em Hoje na avenida Abracei o sol Enfeitiçando o ar feito rock'n'roll Vou derrubando as barreiras Iluminando as fronteiras Na alegria quando avisto logo o meu bem Vou derrubando as barreiras Iluminando as fronteiras Na solidão que fica no partir de um trem Queimando o ar Queimando a vida Aquecendo o nosso caminhar Só quero ver Você passar Arrebatando e devastando Feito um furacão Só quero ver Você passar Você passar 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 Por mim Vou derrubando as barreiras Iluminando as fronteiras Na alegria Na alegria quando avisto logo o meu bem Vou derrubando as barreiras Iluminando as fronteiras Na solidão que fica no partir de um trem Queimando o ar Aquecendo o nosso caminhar Só quero ver Você passar Arrebatando e devastando Feito um furacão Só quero ver Você passar Você passar Passar Por mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal